Música Nossa festa junina já é uma tradição aqui, né? Todos os anos nós temos esse mesmo final de semana e tá sendo uma grande alegria, porque ontem nós tivemos uma boa participação da comunidade Acabou cedo porque houve um bom consumo, uma boa presença do povo, mesmo com o frio e hoje a nossa expectativa é grande no sentido de todo esse povo participando conosco é um momento de confraternização, um momento de alegria e um momento também de ajudar o nosso santuário aí nas necessidades que nós temos A tradição, a missa caipira também foi feita, né? É, a missa sertaneja é uma tradição já de bastante tempo desde quando foi levada a santuário, nós fazíamos uma vez por semana, quer dizer, uma vez por ano e agora, a partir das últimas, nós estamos celebrando tanto no sábado como no domingo e é uma missa, assim, em ação de graças pelo trabalho do homem do campo Então, agradecimento por todos aqueles que com muito suor, com muito sacrifício lavram a terra pra gente ter o alimento do dia a dia Então, são pessoas que nem sempre são reconhecidas e que a gente procura, nessa celebração sertaneja louvar e agradecer pelo dom da vida de cada um deles e pedir também pra que Deus nunca deixe faltar nada nas suas vidas Ricardo, deixa a vontade, deixa eu agradecer a todos os colaboradores pra que essa festa seja acontecida É, eu agradeço de coração todos aqueles que, direta ou indiretamente, colaboraram pra que essa festa acontecesse e estivesse acontecendo hoje Então, são centenas de pessoas que se dedicaram a ir organizando a festa né, trabalhando na festa e também, é, os muitos as muitas pessoas da comunidade, da sociedade morãoense de outros lugares também que nos ajudaram doando as coisas pra festa Então, se nós temos um bom lucro, se nós temos uma boa renda na festa junina é porque a gente conta também com a generosidade e com a colaboração de muitas pessoas Então, o meu sincero agradecimento de todo o coração a todos aqueles que trabalharam pra que essa festa acontecesse hoje Celso, você todo ano representa um momento de humor na Miss Sertaneja É, humor que é humor Não vem fazer a festa aqui, não vem humor não Deixa eu deixar bem claro que esse ano o santuário aqui é de constentação Que é só nós que temos feijão agora O preço que tá, é de constentação Isso, e por que você acha importante esse momento assim, durante a Miss Sertaneja e aqui? Tem que mostrar pro povo que a cultura do Jeca a cultura do Carpino acabou não Pode pensar só em dinheiro Tem que brincar, tem que vir dançar com nós na festa A festa do santuário tem todo ano Olha o tantão de gente que tá aí, filma aí pra você ver Olha lá o tantão de gente Todo ano tem esse monte de gente que vem brincar com nós E o Jeca, a sustentação se prepara pra esse momento? Se preparou esse ano, eu estoquei lá 10 quilos de feijão Aí ó, a sustentação agora Quem tem feijão é a sustentação Amém? 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 Obrigado.